Música Muito bem, nós estamos aqui na 4ª CIPM na cidade de Mutuípe, ao lado do comandante, o Tenente Maurício. Inicialmente, Tenente, eu gostaria que o senhor falasse para os amigos da Rádio Líder FM, também do nosso site, lider87fm.com.br, no que diz respeito à questão dos assaltos que andam acontecendo no interior dos municípios aqui do Vale do Chiquiçal. O que a polícia tem feito para amenizar essa situação, uma vez que um dos municípios, por exemplo, município de Laje, oferece uma área muito extensa e a dificuldade, a gente sabe que é muito grande para o trabalho da polícia, Tenente. Bem, a gente tem chegado ao nosso conhecimento aqui de vários assaltos, né, acontecidos ali na zona rural, principalmente na zona rural de Laje, uma área muito extensa, uma área que compreende ali a BR-101, né, tem tomado vários veículos ali, principalmente na área do Capão. As pessoas param ali para comprar alguns alimentos, né, laranjas, coisas do tipo, artesanatos, e aí surpreendida com a ação criminosa, né. Os marginais estão ali e escolhem alguns veículos, tipo Hilux, Toyota Corolla, né, veículos esses utilizados aqui em ação criminosa de assalto a banco aqui na região. Da nossa, bem como também da Bahia. Então, a grande preocupação nossa é uma área que, na verdade, era para ser fiscalizada pela Polícia Rodoviária Federal, mas, infelizmente, a gente sabe da carência do efetivo da Polícia Rodoviária Federal e a gente não tem, assim, uma resposta imediata. Ontem mesmo, por volta das 15 horas, tive que deslocar a trem de troncamento, rodar ali pela região de Engenheiros Fontes, a fim de averiguar uma suposta tentativa de assalto a um veículo, tipo Hilux. Infelizmente, a gente não logrou êxito, bem como também os marginais também não conseguiram levar o veículo, porque o real proprietário, quando percebeu que estava sendo seguido pelos marginais, ele conseguiu imprimir uma velocidade, né, e fugir dos marginais. E está sendo constante, né, uma preocupação enorme nossa aqui, como também do comando do 14º Batalhão, Coronel Luziel, porque são veículos que são tomados de assaltos para ser realizado, para eles realizarem assaltos a bancos. E vai chegando o final de mês, né, na semana passada mesmo foram tomados quatro veículos, ali na BR-101, nas proximidades do entroncamento de laje, e a polícia militar aqui no 14º Batalhão, a gente está em alerta máxima. Por quê? Porque, assim, né, tentando prevenir essa questão de assalto a bancos aqui. Ontem mesmo a gente teve uma situação, ontem não, hoje, né, nessa madrugada, onde alguns marginais, eles cortaram o terminal de autoatendimento do Bradesco, na cidade de Jiquiriçá. Essas pessoas, eles chegaram por volta da meia-noite, ficaram lá até 2 da manhã, no posto de combustível. As pessoas observaram, mas infelizmente não mantiveram contato com a guarnição. Só mantiveram contato depois que os marginais fizeram a ação criminosa. A viatura de Mutuípe e de Jiquiriçá, eles fizeram a diligência, mas, porém, não logrou isso na ação. Foi uma Kombi branca, né, placa de Simões Filho, que eles estavam parados, né, na agência, né, próximo ao terminal. E aí, algumas pessoas viram, avisaram a polícia, mas, infelizmente, avisaram tarde. Eles utilizaram de quê para fazer esse assalto? Eles utilizaram, além desse veículo, né, utilizaram de maçarico, né, o maçarico. Hoje, é perceptível que vários terminais eletrônicos estão sendo cortados, né, com maçarico. E aí, eles não conseguiram levar toda a quantia que estava no terminal. Acredito eu, porque frustou, né, a ação. Alguns vigias observaram aquela ação, ligaram para a polícia, e aí os marginais pegaram e conseguiram fugir. Muito bem. Aqui na cidade de Mutuípe, a gente tem a informação de que as câmaras de segurança têm resolvido o problema, pelo menos ajudado a resolver o problema. E continua a mesma quantidade ou teve aumento de câmaras aqui no centro comercial de Mutuípe, tenente? A gente, esse mês, a gente conseguiu, juntamente com a Prefeitura, né, antes de ampliar esse sistema, né, já foi comprado todo o material, a gente vai colocar mais três câmaras no centro comercial para fortalecer a vigilância, né, a vigilância através do sistema de videomonitoramento. Esse sistema foi colocado aqui, aproximadamente, um ano e meio, mais ou menos, e tem dado certo, né, a gente tem evitado constantemente aqui várias situações de furto. Logo no início mesmo do sistema, a gente conseguiu dar alguns flagrantes e tem ajudado bastante aqui na vigilância. É uma, fortalece ainda mais essa questão da segurança. Hoje mesmo, eu mantive contato com o dono da empresa, né, ele já fez a entrega desse material, aí está aguardando só nesse final de semana aí, ele ser colocado já, essas câmaras aqui na cidade. Muito bem, a situação de viaturas, né, o governo tem remodelado as frotas de viaturas, já chegou algumas novas aqui para o Vale do Jicriçá, mas duas cidades ainda na carência, que é a cidade de Laje e a cidade de Ubaíra, mas em Laje já chegou uma para suprir. É, aqui na 4ª companhia, a gente é responsável pelo policiamento de seis cidades, né, dentre elas, essas cidades, os veículos, e eram blazers, foram trocados pelas ranjas, né, quatro ranjas novas, somente Laje e Ubaíra, que ainda continuam com as verivas, né, veículos ainda da frota do Estado, patrimônio público. E aí não foram trocadas ainda, mas a semana passada o coronel manteve contato comigo, ele que já tinha destinado uma viatura seminova para Laje, e conversa com ele, ele falou que estava aguardando aí um posicionamento aí do governo do Estado para ser enviadas, né, duas viaturas, uma para Laje e outra para Ubaíra. Enquanto isso não acontece, a gente estava realizando o policiamento com as viaturas seminovas, né, Laje que ficou aí uns 15 dias sem viaturas, a viatura de motuípe que estava cobrindo aquele espaço territorial ali, mas agora ele foi agraciado, juntamente a pedido, né, da sociedade, ela foi agraciado com a viatura seminova, né, a viatura já está pintada, toda recuperada, e que está servindo ali àquela comunidade. Muito bem, em relação à questão do efetivo, né, teve a chegada de alguns policiais aqui para o Valde de Gliçá, quantos e para que cidades foram distribuídos? É, o efetivo é uma situação que a cada dia que passa, né, agrava mais aqui, nem só aqui na cidade de Motuípe, 14º Batalhão, como também em toda a Bahia. A gente conseguiu aí, juntamente com o Coronel Luziel, ele enviou seis novos policiais e que foram distribuídos na cidade de Laje, Motuípe, Gliçá e Ubaíra. Ainda, esse número ainda é insuficiente porque a demanda é grande, a gente sabe que cada cidade dessa aí precisa, de no mínimo, ter dois policiais para a viatura poder realizar o policiamento ordinário, mas já com esses seis policiais aí foram suficientes. Teve alguns policiais que foram afastados na área do 14º Batalhão para concorrer o cargo eletivo, que a gente teve algumas percas aqui, né, de um sargento, mas está dando para suprir as necessidades aí. Estamos aguardando que o Coronel falou que depois que passasse esse mês de julho, né, no mês de agosto, iriam mandar mais uns dois a três policiais por aqui para a gente poder ser distribuído aqui na cidade de Gliçá, bem como também na cidade de Santa Inês. Bom, o senhor realizou aí uma reunião com a juíza eleitoral aqui de Motuípe que compreende também o município de Laje. Nessa reunião, o que ficou discutido para a ação da Polícia Militar? É, foi uma reunião de suma importância, né, porque estavam presentes as coligações, os partidos, os membros, a juíza eleitoral, a doutora Renata, e também fiz presente lá o comandante de Laje, o sargento de Amar, e eu também fiz presente para saber, né, tudo o que pode e o que não pode durante esse período eleitoral. Ao primeiro momento, a gente ficou, discutiu, né, a questão da propaganda através de carro de som, e ficou estabelecido alguns critérios, né, alguns critérios esses que aqui em Motuípe mesmo vão se trabalhar com dias alternados, né, dia sim, dia não, cada partido vai trabalhar durante um dia, no outro dia, outro, e assim sucessivamente. E ficou estabelecido também a quantidade de comícios a ser realizados, e alguma, e no que diz respeito também a carros particulares, né, a juíza eleitoral estabeleceu que o veículo particular pode ser circular na cidade, né, fazendo a, com carro de som, fazendo a campanha política, porque o cidadão vai exercer o seu direito de cidadania. O que não pode é que o veículo fica parado, determinado, determinados locais lá, com som, além, em altura inconveniente, e ficou estabelecido em 80 decibéis, né, pra que a sociedade não pague também o preço da campanha, né, que o cidadão possa exercer o seu direito de cidadania, que as carreatas também não venham a se cruzar uma com a outra, que tudo isso é problema pra polícia militar. Hoje, com o nosso efetivo um pouco escasso, e a demanda tão grande, né, que hoje a polícia militar não faz a cobertura só do período eleitoral, como também existem outras demandas também, ronda escolar, as rondas rurais, e outra operação vale em paz, dentre outras coisas mais que a polícia militar tem aqui. Mas o que a gente quer, né, o que a gente sentou e discutiu foi o bem da sociedade, né, discutiu e estabeleceu critérios para que a sociedade, ela não seja atingida, né, com a sensação de insegurança. Então, a gente discutiu, chegou a um objetivo, né, a cidade de Laje também foi estabelecido alguns critérios, como, por exemplo, a localidade de Jeros Pontes, entroncamento, seja considerado como zona urbana para emprego da campanha, da propaganda eleitoral através de veículos. Então, tudo, gostei bastante dessa reunião, né, e torço para que nenhum fato desagradável venha acontecendo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.